Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, mais um bate-papo aqui no nosso canal, dessa vez com a ilustre presença aqui do Gustavo Tomé, que é empreendedor, fisioterapeuta e um cara esteja ordinário que vai compartilhar muitas informações relevantes aí com a gente, muitas dicas e um pouco também sobre a sua vida, sobre sua carreira, enfim, muito obrigado por ter aceitado o convite, prazer ter você aqui. Obrigado, Victor, obrigado aí, tô muito feliz pelo convite e vai ser aí uma honra poder conversar um pouquinho aí e bater um papo com a galera aí, vamos lá. Bora lá, aproveitar que tá felizão aí com o seu São Paulo, né? Campeão paulista depois de 16 anos, né? Sabe como é, né? Eu sabia já, desde sempre, que ia ser pelo menos uns 5, o goleiro salvou o pessoal, mas tá tudo bem, tá bom, estamos felizes aí, né? Vamos ver no Brasileirão, né? Ah, já tem uma no ano, dá pra esperar mais 16 anos agora, né? Sim. Tá tranquilo. Pois é, e conta um pouquinho de você aí então, pessoal. Quem é o Gustavo? Aquele currículo básico, né? Nossa, vamos lá então. Bom, eu sou fisioterapeuta, fui graduado pela Universidade Metodista, eu fiz pós-graduação em terapia manual e quiropraxia pela Faculdade Einstein. Fiz mestrado pela Unicid, né? A Universidade de São Paulo. Fora os demais cursos, né? Que acaba todo fisioterapeuta que vai pra área de músculo esquelético, que nem eu escolhi, né? Músculo esquelético, esportiva, acaba fazendo. Então, tem o curso de RPG, treinamento funcional, reabilitação esportiva. Então, é mais os cursos voltados pra essa área, né? Então, formação de joelho, ombro, quadril. Acaba, não, a gente acaba se atualizando, né? Indo pra área que a gente acabou escolhendo. Então, acabo fazendo mais nessa parte de músculo esquelético. Já trabalhei na Universidade Metodista, aliás, isso é onde eu comecei, com a parte principalmente de anatomia. Trabalhava dentro do laboratório. Trabalhei na Santa Casa de Diadema, trabalhei no São Bernardo Futebol Clube, trabalhei no Clube Mesc, trabalhei na Unip também, na parte mais acadêmica, de supervisão de estágio. Comecei a minha clínica, né? Que começou como um consultório, hoje evoluiu um pouco mais aí. E, graças a Deus, agora a gente já tá com a clínica e fomos evoluindo mais ou menos dessa forma. Mais ou menos isso aí. E você falando assim, né? Parece até que tem 40 anos já, né? Mas você tá com 28, 29? Eu tô com 29, cabelo de 65, mas eu tenho 29. Disposição de quanto? 50? Ah, não. Ou tá com disposição ainda? Não, disposição a gente tem, a gente tem muito objetivo ainda que não alcançou. Ainda joga uma bola, né? Isso daí já tá mais difícil. Hoje em dia eu só tô mais na natação mesmo ali, pra não me machucar, tá tudo bem, já tô ficando mais velho, não dá. E uma pergunta assim, né, que muita gente se faz. Você tem um currículo assim, animal, né? Trabalhou num monte de lugar da hora, fez um monte de curso bacana, tem um conhecimento gigantesco. E que momento assim, que você decidiu que, não, eu não quero trabalhar em alguma clínica, eu não quero trabalhar em mais um clube, eu não quero sair do São Bernardo pra ir pro São Paulo, eu quero ter a minha clínica. Como que foi essa mudança assim? Cara, isso assim, eu acho que veio, eu já vinha com isso dentro de mim, cara. Eu acho que principalmente por conta do meu pai, assim, o meu pai ele teve, quando a gente, quando eu era bem mais novo, né, meu pai teve padaria, né, cara. Só que assim, na verdade, na verdade, já foi uma veia empreendedora. Naquela época nem existia padaria, cara, eu não sei se você vai lembrar disso, o pessoal vai lembrar disso, mas antes era casa de frios e casa de pães. Não tinha padaria como um mercado, que nem a gente vê hoje. E meu pai tinha uma casa de frios, então na casa de frios era queijo, presunto, leite, era mais essa parte. E aí ele colocou, cara, pão lá dentro, ele simplesmente fez uma área lá onde ele vendia pão, conversou com uma panificadora e tal, e fez isso. E cara, foi uma época assim, que a gente cresceu muito financeiramente, que minha mãe ela saiu da empresa pra ajudar na padaria, porque assim, a fila dava a volta no quarteirão. Caraca. Porque não tinha isso. Você compra, cara, era no Grajaú. O primeiro lugar lá que a gente morou era lá no Grajaú. Meus pais são do interior, né, eu nasci aqui, então eu morava na casa da minha tia, meu pai tinha um acordo lá com ela, e aí foi quando eu nasci que eles compraram a casa lá no Grajaú. E cara, dava fila no quarteirão assim, cara, e nossa, isso, eu lembro disso, eu era muito novo, eu era muito novo. E eu lembro de algumas coisas assim, do tipo, eu tinha quatro anos, entendeu? E eu lembro, até menos. E aí assim, desde que eu tava na faculdade, que eu assim, eu tinha uma ideia de esporte, eu queria sempre esporte, sempre joguei, sempre, putz, joguei basquete, natação, tinha bolsa nos lugares, e assim ia. E cara, eu sempre tinha que eu queria alguma coisa de esporte, de ortopedia, mas quando eu comecei a entender o que era fisioterapia, comecei a procurar, falei, cara, eu acho que a saída é ou ter um consultório ou ter uma clínica. Claro que uma clínica, cara, quando eu pensava uma clínica, eu via grandes nomes assim, né, que tinham na fisioterapia, e nomes até mais antigos, tipo Forgas e Monteiro, que era uma clínica top, eu sempre procurei olhar coisas assim, entendeu? Eu olhava algumas coisas de fora, mas muito pouco ainda, isso, a gente tá falando da época que não tinha nem, que o Orkut bombava, né? Então assim, a gente não tinha muito essa noção ainda. Meu, mandava mensagem no Messenger, entendeu? Era tipo ICQ, então assim, era uma época que você não tinha, você tinha as coisas de fora, mas a gente até por ser muito novo não tinha essa noção, né? Mas eu sempre achei que esse era o caminho. Aí eu lembro uma vez, numa aula de empreendedorismo, inclusive na faculdade, que o professor pediu pro pessoal imaginar quanto se via ganhando dali 5 anos, dali 10 anos. E aí eu coloquei o valor, e eu tava inclusive conversando disso com uma amiga uns tempos atrás aí, não tem nem dois meses que a gente tava falando disso. E quando ele falou isso, eu coloquei um valor que eu achava, né? Minha mãe do ramo financeiro, minha mãe contadora, então assim, valores entre saúde e ramo financeiro são bem diferentes. O ramo financeiro é absurdamente maior. A não ser que você seja médico, conceituado, que aí a cirurgia paga bem, você faz um monte. Aí você consegue assim, mas os valores de mercado financeiro e saúde são bem diferentes. Então eu tinha uma visão mais desse mercado financeiro, então eu coloquei um valor até próximo do que eu conhecia. Então, cara, eu coloquei, putz, na época eu tinha colocado 10 mil reais, acho que pra ganhar em 5 anos ou 10 anos, eu não lembro mesmo, na época. E eu lembro que eu coloquei o maior valor da sala, né? E aí, na época foi conversa lá na sala, tudo, né? Aquela zoeira sempre. E aí o professor, quando acabou, o professor virou pra mim e falou, conversando assim, virou e falou, ele era muito amigo, ele virou e falou assim, cara, você sabe que esse valor que você falou dá pra ganhar, né? Mas você vai ter que ser um negócio. Não queira ganhar esse valor trabalhando pros outros. Então, assim, acho que isso, tipo, foi... Eu já tinha esse negócio em mim de ver meu pai, entendeu? Aí meu pai saiu da padaria e foi fazer outra coisa. Hoje ele é condutor escolar, então também é um negócio próprio, entendeu? E aí eu tendo a minha mãe contadora, isso sempre me deu muita segurança de falar, beleza, ela não vai deixar dar merda. Se ela não vai deixar dar merda, vamos com calma, não vai deixar dar um passo maior que a perna. E aí foi assim, então sempre... Eu acho que quando eu me formei, a gente já tinha isso. Na faculdade eu conheci, no meu último ano, tinha 4 homens na sala, 5 homens na sala, e aí no último ano entrou mais um. E dois eram bem amigos, e esse um que entrou, ele também ficou muito amigo da gente. E aí a gente juntou dinheiro e no último ano a gente decidiu fazer isso, entendeu? No último ano a gente falou, ó, vamos juntar dinheiro, quando se formar a gente abre um lugar. E foi daí que a gente começou a ter. Você chegou a abrir um lugar com essa galera? Cheguei a abrir um lugar com essa galera. Nossa! A gente, a primeira clínica foi assim, clínica, o primeiro consultório, cara. Eram 4 sócios. Eram 4 sócios. Muita gente, né? E deu certo? Não façam isso. Não façam isso. Não façam isso, é muita gente. Sim. É muita gente. E quanto tempo durou essa... Quando a gente começou, lá eram 4 sócios, e aí assim, a gente era muito novo. 3 eram muito novos. Então a gente saiu da faculdade com 22 anos. Ele tinha 30 e poucos já, então ele já tinha uma experiência, trabalhava na Mercedes, era mais maduro. Então assim, eu escuto ele muito. Até hoje, da sociedade, saíram dois e ficaram dois. Então ficou eu e esse sócio que eu tenho até hoje, e os outros dois saíram. Mas assim, não foi briga, não foi nada. O que acontece? Eu e esse sócio que continua até hoje, a gente foi pra área de músculo esquelético. Ele fez pós-graduação comigo, entendeu? Eu, quando fui fazer mestrado, eu fui pra área de músculo esquelético. Eu fiz com estimulação elétrica neuromuscular no meu mestrado. Pra ganho de força, com reabilitação. E os outros dois, cara, foram pro HC fazer UTI. Então assim, meu, a gente atendia ortopedia. E eles eram de UTI. Então chegou um momento que não deu muito isso, entendeu? E foi numa época, cara, que era assim, era uma correria, velho. Eu fazia pós, tinha clínica e trabalhava na metodista. Nossa. Na metodista, velho, eu entrava às duas horas da tarde e saia às onze e meia da noite. E aí tinha hora que, assim, pô, às vezes ajudava a corrigir prova, ficava até mais tarde pra ajudar a fazer alguma coisa. Como eu tinha, eu mexia nas peças, né? Então eu montava as aulas. Eu montava fisicamente as aulas, né? Então o aluno tinha que estudar um coração. Eu ia lá, pegava o coração, colocava lá no lugar. Às vezes alfinetava, a gente tinha o roteiro de estudo, a gente tinha a bancada certa. E às vezes eu montava a aula do outro dia, porque eu só ia chegar à tarde, ia ter uma aula de manhã e não tinha outro técnico. Então, assim, eu entrava às vezes duas e meia. Na verdade, às vezes eu entrava até antes. Às vezes eu entrava uma, meio-dia, e, cara, saía onze e meia, meia-noite, uma hora, entendeu? E aí, assim, fazia pós. Graças a Deus que a pós era de final de semana, então dava... Mas, assim, era todo final de semana, sábado e domingo, era pesado, era puxado. E trabalhava na clínica, entendeu? E, assim, cara, era começo. Sempre, assim, começo. Eu ganhava o suficiente pra pagar as contas e pôr a gasolina no carro, entendeu? Foi uma época que, pô, eu fui, assim, eu tinha o meu salário lá da metodista, que também não era absurdo, mas me ajudava em muito. E, meu, era pai, pai e mãe, entendeu? Tipo, que segurava a onda. Então, foi uma época muito puxada. E chegou uma época, cara, isso foi pouco tempo. Foi pouco tempo mesmo. Mas chegou uma época que eu... Aí eu saí da metodista, eu recebi o convite pra ir pra UNIP. Aí, já na área de físio mesmo, eu fui ser... O nome bonito é preceptor de ortopedia e traumatologia. Na prática, eu só era supervisor de estágio. Então, eu ficava, acompanhava os alunos na prática. Então, a experiência que eu tive na metodista acabou me credenciando pra ir pra UNIP, porque eu já trabalhava com alunos. Meu, pensa, eu fui primeiro monitor, depois eu fui supervisor. Cara, eu fiquei cinco anos dentro de um laboratório de anatomia. Então, eu tava cinco anos no meio acadêmico já, né? Com aluno. E aí, eu tinha terminado a pós e, cara, já tinha entrado no mestrado. Você emendou? Eu emendei. Não, eu fiz três meses de mestrado fazendo a pós, terminando a pós. E, cara, corrida. E, assim, eu sou de São Bernardo do Campo, a clínica era em Santo André. Cara, o mestrado era no carrão. Nossa. Era lá na Unicid. Meu, era punk. Que aí tinha que ajudar no doutorado da galera, de ir orientando do meu orientador, entendeu? E, assim, isso é importante. Eu até tentei recusar, não tive muita opção, mas agradeço hoje de não ter tido essa opção, porque foi muito importante. E você vai desenvolvendo e vai fazendo, entendeu? Mas, assim, essa primeira fase da clínica foi de muita batalha, cara. E, assim, a gente começou, cara, cada um juntou uma grana, deu. Aí a mãe de um dos sócios passou na frente de uma garagem, viu lá um cara doce. Tinha três macas. A gente pegou duas. Foi assim, cara. Aí compramos lá no esforço, nossa, absurdo. Compramos equipamentos. E a sorte que eu tive, porque, assim, o meu sócio, né, que tá comigo até hoje, ele tinha esse contato da academia e a gente foi pra dentro dessa academia. E aí, cara, era no subsolo da academia, entendeu? Com o título. Era. Então, assim, a academia tinha três andares. O primeiro era o subsolo. Na verdade, assim, o primeiro era o térreo, aí tinha o subsolo e um em cima, né? Cara, a gente podia usar todos os andares, mas, assim, a físio, físio, com maca, com aparelho. Físio não precisa ser só maca e aparelho, tá? Mas onde tinha os nossos equipamentos próprios, cara, era no subsolo. Então, assim, meu, quebramos muito a cabeça. Foi uma oportunidade incrível, porque a academia era só de personal. Então, a gente já teve um público diferenciado. Certo. Isso foi show, entendeu? A maior parte do público era do pessoal da academia. Era. Nossa, cheguei lá, cara, sem ter um paciente, entendeu? Então, assim, o maior público mesmo era o pessoal da academia. E aí, como é um pessoal que já pagava personal, então, assim, o pessoal tinha a ideia do que era um valor pra saúde. Não tinha aquela ideia que todo mundo tem na fisioterapia que não funciona, que é um monte de maca com choquinho. Cara, a gente, o que a gente menos faz é isso. Tanto é que eu tenho um aparelho de cada, entendeu? Assim, eu não tenho 30. Não, não é isso. A gente atende um por vez, entendeu? Então, isso foi, assim, foi incrível a gente poder ter essa oportunidade. Mas, cara, foi muito duro também. A gente tinha um lugar que tinha que ter acesso. A gente construiu uma rampa que, nossa, a entrada, a porta, cara, era tão pequena que a porta dava no minha garganta. Dava daqui pra baixo. É que você tem dois metros também, né? Então, na galera normal, dava na cara, né? Dava na testa. Tinha que baixar um pouquinho. É, e no meu... Cara, quantas vezes eu bati minha cabeça ali, cara? Nossa. E eu ainda careca aqui, ó, sem nada. Nossa. Ralava tudo. Cara, enchia. Chovia. Descia água pela rampa. Encheu a clínica. Cara, eu perdi oito livros. Eu devo ter perdido mais de dois contos em um livro. Mano. Porque, tipo, encheu a clínica. E aí eu chegava... Eu tinha paciente, assim, eu tinha que acordar cedo. Meu primeiro paciente era às sete horas da manhã, né? Até hoje eu faço isso, mas tudo bem. Meu paciente era às sete horas da manhã. E aí, cara, era às sete horas da manhã. Então, assim, eu chegava às seis pra arrumar as coisas. Então, meu, eu abria tudo. Eu abria a academia. E, velho, chegava às seis horas da manhã alagado. E aí, puxa rodo, sobe calça e vai limpa. E aí o paciente chega, meu, tudo molhado. E você, meu, cara, e atende. E, nossa. Assim, foi uma época dura, cara. Sofrida. Mas foi muito bom, assim. Durou quanto tempo mais nesse período no subsolo? Eu acho que durou, cara, uns quatro anos. Quatro anos. Quase cinco anos. Quatro anos, um pouquinho. Ah, bastante. Foi. Fiz toda... Cara, que nem eu falo, assim, eu sou muito grato. Fiz toda a cartela de cliente da clínica ali. Aí começou... Aí, assim, aí depois disso, eu até brinco muito disso. Que, assim, o QI, né, o contato, te abre portas, entendeu? Mas, cara, manter as portas abertas e encher essas portas, né, ou abrir outras portas, é a sua qualidade, entendeu? Então, assim, abriram as portas e o que a gente precisa é isso. É que nem um moleque subindo da base. Ele quer jogar. Ele quer uma chance. Tem a chance, cara... Tem que abraçar. E é isso. Eu até hoje sou assim. Eu tenho uma chance. Eu agarro com todas as minhas forças. E é o que eu preciso. Eu só preciso de uma chance. Eu só preciso de uma conversa com o médico. Eu só preciso de um paciente. Entendeu? Porque eu vou dar o meu melhor ali e vai acontecer. E, cara, a gente vai chegar lá. Hoje, do jeito que a clínica tá, eu sonhava que ia estar quando eu tivesse com uns 20 anos de físio. Cara, eu não tenho 10, entendeu? Então, assim, naquela época ali a gente aproveitou muita oportunidade. E as coisas evoluíram aí como evoluíram pra hoje. Pois é. E não é sorte, né? É um muito trabalho duro, muito estudo. Muitas horas ali se dedicando, né? Muita gente acha que, sei lá, o glamour, né? De empreender, mas tem que ir lá puxar a calça e passar o rodo pra tirar a água, né? A água aqui em Alagoa, cara. Então, é uma visão assim que o pessoal às vezes não tem, né? Eles acham que... Qual que é a sua profissão? Você coloca empresário e o pessoal pensa, nossa, que chique. Mas imagina o perrengue que é, né? Nossa, cara. O perrengue que é. E, assim, nossa, naquela clínica foram tantas conquistas poucas, assim. O chão, assim, cara, era um piso bom, era um porcelanato. Mas, assim, velho, antigo, cara, era porão. Antes de ser uma academia era uma doceria. Nossa. Então, você imagina. Era onde os caras guardavam as coisas. Então, assim, manchado, sabe? Tipo, mas tudo bem, cara. Quando eu consegui trocar aquele piso. Nossa, e a alegria, cara. Baita alegria. Que eu falei, cara, eu coloquei um laminado aqui, cara. Não, era... Não, foi... E aí, como era porão... Pessoal, não sei se o pessoal conhece, mas, cara, o ABC é bem úmido, né? Cara, embolorava as coisas. Eu gastava mó grana, porque todo ano eu tinha que pintar com uma tinta mó cara. Porque não podia, tipo, embolorar. Então, eu fazava aquelas tintas antimofo, sabe? Mas não adiantava. Durava um ano. Você fazava tintas antimofo, durava um ano. De tão úmido que era. Na academia tem uma parede também lá. Um ano. É, cara, porque não tem como. E, assim, nossa, quando a gente foi evoluindo e foi conseguindo, aí fomos pra outro lugar antes de estar nesse que a gente tá hoje. Foi meio nas pressas e tal, mas, cara, quando... Nossa, eu vou te falar que passamos por poucas e boas lá. E essa mudança, quando você foi pra esse que você tá hoje? Você saiu de lá e foi pra esse direto? Não, eu tive um intermediário. Porque foi assim, cara... Como é que eu posso falar isso sem parecer ingrato com tudo que aconteceu, entendeu? É assim... Vamos lá, de novo, deixando bem claro. Eu sou muito grato a tudo que rolou naquela academia, entendeu? Só que chegou um ponto onde a gente começou a crescer muito o número de atendimentos. E aí, consequentemente, vem a renovação de aluguel. E digamos que a gente não concordou muito com os termos que foram oferecidos. Certo. E aí, cara, foi numa época que, putz, meu sócio tinha ido pra fora do país. E aí eu tava sozinho aqui. Foi uma época difícil. Eu não usava tanto a academia e pra mim isso é muito difícil porque a gente faz uma reabilitação ativa. Então, cara, é pouca maca, é mais exercício. Eu vou dar um exemplo hoje. Por exemplo, eu atendo um paciente que pratica LPO, levantamento olímpico. Cara, o mano coloca 150 quilos acima da cabeça. O cara faz agachamento com 200 quilos. Aí eu vou botar um elástico nele, um terabande médio, até o forte. Vou falar agacha. Entendeu? Eu vou... O cara agacha com 200 quilos. Eu vou botar uma tornozeleira de 3 quilos e falar pra ele esticar o joelho. Entendeu? Fazer extensão. O nível de exigência é diferente, né? Entendeu? O nível de exigência é diferente. Então, assim, eu precisava muito disso, entendeu? E na época, o novo também, porque a gente tá falando de tudo isso, eu tava com o quê? Eu saí da faculdade com 22, eu tava com uns 26, 25, 26. Entendeu? Então, assim, mesma coisa, entendeu? O nível de imaturidade daquela época era muito grande. Entendeu? E eu meio desesperado. Aí conversei com a contadora, com a contabilidade, vulgo minha mãe. Que é a contadora. Ela... A gente tentando achar um jeito, achar um jeito. Comecei a ver equipamentos pra ver se eu conseguia colocar equipamentos na parte de baixo. Pra só usar a parte de baixo. Só usar o porão, tá? A parte de baixo, vulgo o porão. Não tava dando certo. Meu sócio na Austrália, ele tava meio férias, meio trabalhando. Eu não queria, tipo, preocupar ele. Fui tentando resolver. E aí, cara... Aí, assim... Achei um lugar que tinha todos os equipamentos que eu queria. Os equipamentos das marcas que eu queria. Porque se eu atendo um público... Ah, vou colocar assim. Eu não vou colocar equipamentos nível D, C. Entendeu? Eu preciso ter equipamentos nível A. Isso é caro. Custa dinheiro. E a gente não tinha tanto. Até ali, a gente tava engatinhando. Sobrevivendo. Tava bem. Mas não tava esbanjando. Sim. E esses equipamentos são muito caros. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Uma esteira nova, que nem a que eu tenho hoje na minha clínica, custa 30 mil reais. Entendeu? Então, assim... Não é um negócio tranquilo. Sim. E... Cara, eu tentando achar, tentando achar, achei um lugar... Que tinha todos os equipamentos que eu queria dentro de um preço razoável. Mesmo assim, esse preço era... Não era pouco. É 60 mil reais. Aí... Cara... Aí foi... Aí foi, hein, cara. Aí, assim... Minha avó, cara. Ela faleceu nesse meio período. E... Eu sempre tive um bom relacionamento com a minha avó, cara. E... E aí, assim... Ela já tinha me deixado dinheiro... Único, né? Que ela deixou alguma coisa ali e tal. A gente fez um bem bolado. E eu tinha colocado esse dinheiro na empresa e tal. E aí, minha avó tinha uma casa. E venderam a casa da minha avó. E a parte veio pra... Pra minha mãe, né? Cara, era o valor... Certinho... Dos equipamentos. Caramba. Eram 60 mil reais o valor que veio. Minha mãe pegou e falou, ó... Compre o que precisar. Beleza, compramos. Liguei pro meu sócio da Austrália, meu sócio. Falei assim, ó... Acho que você vai querer me matar. Falei, por quê? A gente vai sair de onde a gente tá. E eu comprei 60 mil reais em equipamento. Ele virou e falou, cara... Mas tudo bem. Eu achei que ele ia me xingar e tal. Sabe o que ele falou, cara? O quê? Ele virou e falou assim... Eu transfiro agora? Porque eu não sei se minha gerente tá disponível. Aí eu falei, não, não, não. Quando você voltar, a gente resolve. Mas só pra te falar que tá bom. De boa. De boa. Aí achamos um lugar meio que às pressas. Eu trabalhava em conjunto com o Pilates. E aí a moça do Pilates lá tinha um espaço amplo, grande. E tinha um lado que ela não usava. Ela usava pouco. Ela alugava pra umas aulas de yoga, umas aulas de, acho que ginástica, uma coisa assim. E, cara, a gente foi pra lá. Eu medi, coube. E aí a gente foi pra lá, entendeu? E aí a gente ficou... Nossa, acho que a gente ficou quase dois anos lá, cara. Só que assim, quando a gente mudou, ela já tinha falado que o interesse dela era sair. Porque assim, era uma casa. E assim, não tinha mais nada no quarteirão, assim. A casa do lado também era comercial, mas tava pra alugar. Não alugava. Às vezes cinco anos sem alugar, um prédio grande. E aí a gente ficava meio sozinho. Às vezes a noite ficava um pouco ergo, entendeu? O aluguel também não era dos mais baratos. Que era um bairro bom, em Santo André. Certo. Aí veio a pandemia. Pra acabar com tudo, né? Que a gente falou assim, cara... Ferro. E aí essa pessoa do Pilates tem alguns problemas de saúde. E aí, cara, ela se afastou totalmente. E a gente continuou. Mas assim, eu não parei um dia na pandemia, mas... Cara, com medo. Com tudo que quem está trabalhando com saúde num momento desse pode ter, né? Sim. E aí a gente tava lá, trabalhando tudo. E aí começamos a ver outros lugares. E aí, de novo... Eu... Cara, a gente trabalha muito. Tanto é que a gente marcou de fazer essa... Esse bate-papo, essa entrevista hoje. Agora é dez horas da noite. Sim. Porque a gente atendeu... Eu comecei hoje o primeiro atendimento foi às sete horas da manhã. O nosso último atendimento foi... Às sete, às oito. Pra conseguir chegar aqui. Isso que eu parei às oito porque eu ia vir pra cá. Porque se deixasse, era pra ser até às nove, dez, talvez. Entendeu? Então, assim... A gente sempre trabalhou muito. Então, eu sempre contei com amigos, com meus pais. Principalmente com meus pais, cara. Meus pais estavam ajudando, procurando lugar. E eles acharam um lugar. Nossa, que doido, cara. Acharam um lugar. E aí, só tinha uma sala. Uma sala não cabia. Aí, o cara virou e falou... Ah, eu tenho aqui a sala do lado. É do meu amigo. Peraí que eu vou ligar pra ele. E aí, cara. Foi, foi, foi. Conseguimos o espaço. Duas salas. Duas salas. Num prédio comercial. Com uma vista top. Você conhece lá. Você já foi. Uma vista bem legal. Uma vista top. E é terceiro andar. Só que o outro lado é baixo. Então, cara. Ficou... Nossa. Uma vista incrível. Uma harmonia muito boa. É legal, né? Às vezes, você olha pra um lado. Você vê o céu todo preto, né? Você olha pro outro. O céu limpo. O céu limpo. É assim mesmo. E aí, cara. Foi isso que, assim. Um prédio super legal. Com anfiteatro. Como eu tenho toda essa parte acadêmica. Que eu gosto. Do curso. Então, a gente consegue usar. Então, cara. Isso foi... Foi bem legal, assim. Foi um negócio... Assim, a nossa evolução. E aí, por incrível que pareça. Isso aconteceu com a maioria. Eu achei que isso tava acontecendo comigo. Aí, fui começar a conversar com os outros donos de clínica que eu tenho. E eles acabaram até falando isso, né? Que realmente melhorou com a pandemia. A gente cresceu na pandemia. Eu cresci muito na pandemia. A gente tem os controles, né? De atendimentos. Então, cara. A gente saiu... Um primeiro momento na pandemia foi difícil. Sim. Um primeiro momento na pandemia, assim. A gente fazia em torno de 40 atendimentos por semana. Cara. A gente fez 50 atendimentos em 3 meses. Nossa. Entendeu? Então, assim. Foi, tipo... Uma boa queda. Foi uma pancada. A gente tava sobrevivendo. Reduzir salário de... Putz. De outro físio. Só que, assim. Também só agradecer. Porque o outro físio foi compreensível. Entendeu o momento que a gente tava passando. Deixei o outro físio em casa. Acho que foi quase 15 dias que eu deixei em casa. Tava trabalhando online. Tava. Mas o fluxo de atendimento era baixo. Entendeu? Sim. E eu indo. Eu tava... Eu me expondo. Isso foi lá no comecinho mesmo. Comecinho. Lá pra março. Lá pra março. Cara. Não sei como até agora eu não peguei. Fui vacinado e tudo. Pelo menos, assim. Peguei. Não tive sintoma, né? Então, não precisei fazer teste nem nada. Mas, assim, também, ninguém que tava no meu convívio também teve isso. Então, assim. Foi bem difícil esse momento. Pensei em fechar. Pensei que ia dar ruim. Pensei que ia fechar. Mas, do nada, um paciente. Pô, cara, tô com dor nas costas. Tô parado nessa pandemia. Sentado o dia inteiro. Abriu agora um pouco. Como que tá os seus atendimentos? Como a gente sempre fez um atendimento individualizado, essa parte não mudou nada pra gente. Desde que eu comecei a clínica, era um paciente por horário. A gente não atende mais do que isso. É um paciente e um fisioterapeuta. E a clínica, a gente atende, no máximo, dois, estourando três pacientes. Então, dentro da clínica, no máximo, ali você tem seis pessoas. Três pacientes e três físios. Pra 70 metros quadrados, que é o tamanho da clínica. Entendeu? Então, já foi algo, 70, quase 80 metros quadrados. Então, assim, já é algo que não fugia do nosso. Então, todo mundo já tinha essa segurança. Aí, o prédio tomando todos os cuidados. A gente tomando todos os cuidados. N95. Entendeu? Então, o pessoal tem que fazer físio de máscara. Pô, é chato? É chato. Mas tem que fazer de máscara. Pô, mas e esporte de alta intensidade? Na hora que tinha que dar um tiro numa esteira, alguma coisa, ia ficar isolado, abria as janelas, tirava, respirava a parte da janela, voltava, entendeu? Então, a gente tentando tomar todos os cuidados, o pessoal começou a se sentir seguro e começou a ter dor. Você tem academia. Você sabe, a galera parou treinar. Sim. A galera parou de se treinar, parou de se cuidar. E aí, ansiedade, comida. Cara, o que a gente atendeu de pessoas com dor nas costas, por conta disso e de outros motivos, a gente sabe que dor nas costas não é só mecânico, existem vários fatores. Você não necessariamente precisa ter uma lesão pra ter dor. Fez a clínica explodir, cara. Fez a clínica explodir. E assim, quando a gente saiu lá do porão, a gente passou de 40 pra 50 e pouco, 60 atendimentos por semana. Certo. Quando a gente saiu do Pilates e foi pra clínica, cara, a gente, meu, a gente foi pra 80, 90 atendimentos por semana e já contratando outro físio, querendo contratar outro físio. Então, assim, aí eu, chegando numa decisão, num ponto bem importante pra mim, que foi a minha saída da Unip. Porque, assim, cara, eu comecei com aluno, eu tinha 19 anos ali, quando eu virei monitor, comecei a trabalhar com alunos. Eu era aluno e trabalhava com alunos em universidade. E aí eu saí da Meto e fui pra Unip, cara. Então, assim, eu fiquei aí, nessa brincadeira, os quatro anos de formado, não, os três anos de formado, mas... Oito anos de formado, mas os três anos de graduação. Cara, tô mais de dez anos nessa área. Então, pra eu virar e falar, ó, eu vou sair e vou me dedicar pra clínica, cara, eu precisei aí de uns bons seis meses pra eu tomar coragem e falar, ó, pessoal, tô indo embora, tenho outros projetos e tal. É um negócio que, na época, assim, até, pô, você fica assim, você sai com um dever de que, pô, eu dei o meu melhor, né, com a sensação, né, de que eu dei o meu melhor, mas você fica com aquele negócio de, puta, cara, queria continuar aqui, entendeu? Mas faz parte e precisava crescer, que nem isso que você falou assim. Ah, e objetivos, né, no começo você até me perguntou de objetivos. Cara, até a Sabrina, que trabalha comigo, ela fica louca comigo, porque eu viro pra ela e falo assim, não foi bom essa semana. Como não foi bom? Como não foi bom, cara? A gente fez tantos atendimentos, não foi bom. Esse daí era o que a gente fazia seis meses atrás, não tá bom, a gente precisa de mais, entendeu? E aí, assim, é isso, isso motiva, é sempre o mais, é sempre, beleza, atingi um objetivo, qual vai o próximo? Certo. Se não tem um próximo, então vamos pensar num próximo, porque esse já foi. Então já me conta, já, qual que é o plano, assim, que você vê pra clínica aqui, cinco anos, assim, você tem a ambição de ter, não, eu quero ter um lugar enorme, um monte de fisioterapeuta, não, eu quero manter o negócio mais, mais, mais fechadinho, com atendimento mais individualizado, mas como que é, assim, os seus planos? Olha, eu fui trabalhar em outras clínicas, né, eu trabalhei no Instituto do Atleta, que pra mim foi uma experiência incrível também, e ali eu aprendi muito, e lá era uma baita clínica, com trinta e poucos médicos, com doze, acho, nove, doze fisioterapeutas, cara, foi incrível em vários sentidos, porque ali as pessoas me acolheram muito bem, era uma cobrança absurda, era uma cobrança absurda, isso eu não vou mentir, era uma cobrança absurda, é, o seu paciente é o seu paciente, e cara, você vai cuidar dele estando aqui na clínica ou estando fora da clínica, então você vai dar o seu telefone pra ele, você vai ligar pra ele perguntando se tá bem, você vai ver como é que as coisas funcionam, se ele não estiver evoluindo, a culpa é sua, se ele não estiver fazendo as coisas fora dali pra evoluir, a culpa é sua, era uma cobrança absurda, mas foi um crescimento absurdo, e lá eu aprendi muita coisa, muita coisa, e eu queria, e eu realmente pensava em ter um negócio que nem aquele, assim, gigante, assim, cara, quero ter ali, vou ter, e aí depois eles abriram, o pessoal da Físio saiu e abriu uma outra clínica, maior ainda, e eu falei, gente, eu quero um negócio desse, até brincar, falava assim, eu vou ter a clínica tal do ABC, entendeu, falava assim, porque eu queria ter gigante, hoje eu já não sei se é muito isso que eu quero, eu penso em outras unidades, mas no mesmo formato, entendeu, então não sei, porque assim, eu acho que eu gosto dessa ideia da exclusividade, entendeu, de você, assim, do Físio conversar direto com o paciente, do paciente ter, marcar e agendar com o Físio, de, ó, não consigo agora, dá pra gente fazer isso, o Físio fazer sua agenda, eu gosto dessa autonomia do Físio. E mantém a fidelidade também, né? Sim, sim, eu sempre pensei muito nisso, assim, eu sempre pensei, toda vez que eu vi uma academia, eu falava assim, meu, o pessoal pensa pra caramba em quem tá entrando, mas e o cara que tá lá dentro? É, reter, né? Tem desconto pro cara que tá entrando, mas o cara que tá lá dois anos, faz uma salidade absurda, tipo, então assim, eu sempre me preocupei com isso, e aí na minha cabeça, eu sempre falei assim, cara, isso acontece porque é muita gente, o cara esquece, o cara tem que se preocupar com as pessoas que estão entrando e esquece das que estão lá, então eu não quero perder isso, então eu tenho na minha cabeça, na minha cabeça e no papel, né, eu tenho isso certinho, qual é o limite que a clínica tem, entendeu? Então assim, clínica não vai, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Mas esse número não, mas tipo, clínica não pode passar de 250 atendimentos por semana. Assim, é um teto, não tem como, né? Entendeu? Não vai passar disso, vai perder. Só se trabalhar 24 horas por dia. E vai perder o que a gente quer, eu não quero colocar lá no espaço de 80 metros quadrados, 5 fisioterapeutas e 5 pacientes. Cara, eu tenho uma maca, eu tenho uma maca na minha clínica, porque o nosso atendimento é outra pegada, entendeu? A gente faz uma reabilitação literalmente ativa. Então, isso, esse conceito, não precisa de muito. Um espaço decente, a gente consegue fazer, entendeu? Então, outras unidades, eu vejo. E, cara, eu achava que isso tava longe, mas eu não sei não. É, quem sabe no futuro próximo. Então, cara, eu acho que isso não tá muito longe, tive umas conversas aí com uns amigos que estão com os projetos e talvez a gente acaba aí já tendo uma segunda unidade, mas... Caramba, já tem, já sabe mais ou menos o lugar, já? Já sei mais ou menos o lugar, é na BC também. É na BC também, mas não é em Santo André. Não é em Santo André. Certo. E é isso, cara, então a gente sempre tem aí o próximo passo. Isso é fundamental. A hora que eu acho que, a hora que não tiver isso, aí tem que fechar as portas e... Sim. Acabou. Agora eu vou fazer uma pergunta um pouco polêmica, assim. Hoje você se vê mais... Você... Vamos mudar a pergunta, assim. Você preferiria abrir mão hoje em dia do lado empresário e continuar sendo físio? Ou você... Seria mais fácil abrir mão do lado físio e ser mais empresário? Eu vou te responder com o que eu tô tentando fazer. Eu tô tentando abrir mão do lado físio e ficando mais do lado empresário. Certo. Difícil. Provavelmente eu vou atender pro resto da minha vida. Enquanto eu estiver andando, eu vou atender. Certo. Mas eu tô tentando diminuir. Entendi. Eu tô tentando diminuir. Porque, cara, a demanda é muito grande. Sim. É o que eu falei, eu atendo na clínica das sete horas da manhã até as oito horas da noite. Todo dia. Sábado e domingo. Sábado eu atendo das sete a uma. Aí você vai pegar que nem esse final de semana. Esse final de semana eu vou atender das sete ao meio-dia. E aí uma hora da tarde eu entro na aula na Santa Casa. Que eu vou dar uma aula na Santa Casa e vou até as cinco horas da tarde. É. Você entendeu? Já foi o sábado. Já foi o sábado? Sim. Então, assim, na semana eu fiquei com o domingo. Certo. Entendeu? Então, eu... Eu vou ser bem sincero. Atender é da hora. Cara, eu curto esse negócio. Eu acordo sete horas da manhã e eu vou dormir dez horas da noite feliz. Porque eu gosto disso. Não é porque eu gosto que não fico cansado, que não tem hora que eu quero mandar todo mundo pro espaço, que eu tô estressado, que eu preciso parar. Tem. Claro que tem. Mas, cara, eu preciso cuidar de mim. Então, assim, tem um dia na semana que eu já tirei e que eu nado. Certo. Tem outro dia na semana que eu, pelo menos, na academia. E eu tento, no final de semana, fazer alguma coisa. Então, eu tento manter a minha saúde física e mental pelo menos três vezes na semana. Sim. Que é o mínimo. Sim. Entendeu? Então, assim, que nem eu falei, ah, eu atendo às sete. Eu não atendo às sete horas da manhã na segunda e nem na quinta. Eu atendo às nove, a partir das nove. Mas também de quinta e de segunda, geralmente eu vou até às dez. Porque eu não comecei mais cedo. Entendeu? Então, assim, hoje eu vejo que isso cobra um preço. Entendeu? Lógico, eu tô novo pra caramba e eu vou continuar fazendo isso por um bom tempo, provavelmente ainda. Mas eu tô chegando nos trinta. Será que nos cinquenta eu vou aguentar fazer isso? Ou quando tiver filho, talvez. Ou quando tiver filho e fazendo isso, tipo, há vinte anos, trinta anos. Uhum. Entendeu? Outra, eu quero isso. Isso é saudável. Até que ponto isso é saudável? Sim. Então, assim, é por isso que a gente já tá pensando numa expansão. A gente tá pensando em mais funcionários. A gente tá tentando fazer a máquina andar sozinha. Certo. Hoje eu vejo que a máquina... Você... Vou corrigir. Há dois anos a máquina era totalmente dependente de mim. Uhum. Hoje nem tanto. Certo. Hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda imensamente. Imensamente. Que eu posso, por exemplo, sair pra descansar três dias que eu sei que a clínica não vai pegar fogo, não vai explodir. E se pegar fogo ela vai saber apagar. E eu confio nela pra isso. Certo. E ela sabe disso. Uhum. E ela sabe da importância que ela tem com relação a isso. E, cara, eu preciso de outras pessoas assim. No nível que ela tá, no nível que ela tem de importância hoje, eu acho difícil. Próximo. Próximo. Entendeu? Pra que quando eu sair, ou se eu precisar sair, ou se eu precisar diminuir, se eu precisar pensar no negócio, mais tempo pra pensar no negócio, se a gente quer ter uma segunda unidade... Cara, não tem como eu dar 12 horas por dia nas duas unidades. Entendeu? Não dá. Não tem como eu fazer isso. Então, eu tenho que entender que eu preciso de pessoas assim, que essas pessoas precisam estar comigo. E eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Eu sempre fui muito centralizador. Eu sou até hoje. Mas eu tenho que entender que isso é o caminho. E por isso eu entendo que eu tenho que ser menos fisioterapeuta. Porque quando você é fisioterapeuta, é a sua decisão. Lógico, junto com o paciente. Junto, respaldado com ciência, com estudo, com pesquisa. Mas é a sua decisão. E numa empresa, se você quer que ela expanda, nem sempre será a sua decisão. Será o seu norte. Mas você tem que entender que a decisão vai ser do seu funcionário. E que você tem que confiar que a decisão dele foi a melhor pra aquele momento. Então, eu penso que se eu quero expandir, se eu quero continuar, eu tenho que ser menos físio e mais empresário. Então, eu acho que eu vejo eu sendo mais assim no futuro. Mas hoje, até hoje, eu fui totalmente mais físio do que empresário. Aliás, se não fosse a contabilidade, não tinha saído nada do que tem hoje. Pois é. E até você comentou que a clínica cresceu muito mais rápido do que você imaginava. Você pensou que demoraria muitos e muitos anos e já chegou num patamar que você ficou até surpreso. E o que você coloca, o que você fez ou o que você faz que ocasiona essa aceleração? Você acha que é mais o seu lado empresário ou você acha que é o seu toque fisioterapeuta ou é os processos, a técnica? Sabe o que eu acredito, cara? Então, sabe o que eu acredito? Isso de processo é uma coisa legal. Eu acho que isso tem um diferente mesmo. Mas técnica, cara, não tem segredo. Eu até brinco, eu falo assim, qual que é o seu diferencial? Se eu perguntar isso pros meus pacientes que deram certo, lógico, porque os que não deram, ninguém dá certo em tudo, você não resolve todos os problemas. Mas a maioria desses pacientes vão falar, não, é a técnica, é o jeito, eles são muito bons e tal. Mas, cara, isso vai ter em qualquer clínica. Entendeu? Isso vai ter em qualquer clínica. Não importa o quão bom você é. Primeiro, sempre vai ter alguém melhor que você e sempre vai ter alguém pior que você. Então, você tá num processo. É só isso. Então, assim, isso não é o diferencial. Tipo, eu nunca falei isso assim. Ah, por que que sua clínica vai pra frente? Ah, porque eu sou foda. Esquece. Não é isso. Porque tem um monte de cara muito mais foda que eu. E tem um monte de cara muito mais foda que eu que é muito melhor que eu e tem muito mais sucesso, digamos assim, que eu. E tem muito cara mais foda que eu que não tem esse sucesso. Entendeu? Eu acho que é um conjunto de coisas. Eu sempre procurei na clínica deixar um ambiente agradável. Isso eu acho fundamental. Cara, você precisou já de fisioterapia. Você sabe como funciona. Cara, desculpe. Eu sou fisioterapeuta. Mas se você vai numa fisioterapia... Vou chamar de convencional. Se é que isso é um termo que existe. É chato pra caramba. Sei lá. Pô, você tem 30 anos, 40 anos. Você joga a bola. Você é ativo. Aí você tem uma lesão. Você para, olha do lado. Tem a Dona Maria de 75 com o mesmo peso que você, velho. Fazendo o mesmo exercício. Não que a Dona Maria, cara, não possa fazer o mesmo exercício que você. Mas isso é desestimulante. E aí você olha pra Dona Maria. E aí, Dona Maria, tudo bem? Quanto tempo você tá aqui? Ah, fiz 15 anos. É tipo assim, entendeu? Você fala, meu, o que que tá acontecendo aqui? Entendeu? Então, assim... Esse processo... Esse processo não pode ser assim. Entendeu? Então, eu procuro trazer um ambiente agradável. Então, assim, a pessoa não pode sair da clínica pior do que ela chegou. Na clínica tem que rolar música. Por isso que a clínica, você entra lá e fala assim, parece uma academia. É, parece uma academia. Porque você tá se reabilitando. Você não tá morto. Entendeu? É tipo isso. É, tem lugar que parece que você é inválido, né? É, entendeu? Não, o cara tem que sentir bem. A gente fala alto, a gente dá risada, a gente conta piada, a gente brinca. Tem que ter um clima bom, velho. Tem que ter um clima bom. Isso pra mim é fundamental. E eu acho que isso é diferente. Isso é uma parte que é diferente. Entendeu? Certo. Agora, se você for falar assim, qual que é o... Mas você falou assim, pô, o que que é, né? Você tem um truque. Cara, eu não digo um truque porque eu acho que é um conjunto de coisas. Mas tem duas coisas que eu acho que são fundamentais. E isso eu posso falar, meu, com a cara limpa, de peito aberto. Trabalho. Trabalho. Essa frase é clichêzona, mas, cara, não é. Tipo o Muricy, é que é trabalho, meu filho. Porque, assim, cara, não tem como. É frase batida, mas só no dicionário que eu sucesso antes que eu trabalho. Só. Não tenha medo de trabalhar. Ah, mas, cara, eu trabalho muito. Porra. Sério? Sério? Já que eu trabalho menos, eu trabalho doze. É. Ah, eu dou plantão de doze todo dia. Eu também. Sim. Entendeu? Sim. É tipo isso. É doze horas. E assim... E é trabalho ativo mesmo. Porque, às vezes, a galera tá doze horas lá sentado no escritório. E tá duas horas vendo o YouTube. Três horas tomando cafezinho e falando de futebol. É, um paciente atrás do outro. Eu tenho duas horas de almoço. É isso que a gente... Isso quando tem duas horas. Porque tem dia agora que eu tô... Uns encaixem aí. Eu tô colocando meia hora, atendo um e como o outro meia hora. Eu tô parcelando o meu almoço. Entendeu? Então, assim... Cara, trabalho. Trabalho, 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 trabalho. Não tem como. Isso é fundamental. E se a gente for ver outro ponto que eu acho... Cara, assim... É... Coragem. Isso é fundamental. E quando eu falo coragem, mano... Não é inconsequência. Não é... Não seja porra louca. Não saia atirando pra todo lado. Não é tipo... Ah, vou fazer. Vou catar 50 mil da minha mãe. Vou abrir o negócio aqui. Vai dar certo. Mano, não é isso. Não é isso. Coragem, velho. Não significa não ter medo. Coragem é vencer o medo. Ou... Pelo menos... Encarar ele. Conviver com ele. Entendeu? Saber isso. Então, assim... Medo a gente tem toda hora. Mas mesmo com medo eu mudei de lugar. Mesmo com medo eu comprei os negócios. Mesmo com medo eu falei vou continuar. Mesmo com medo eu saí da Meto. Eu saí da Unip. Essas passagens nunca são fáceis. Então, assim... Duas coisas que são fundamentais. Que eu acho que faz a clínica ser forte. E aí eu falo a clínica... Não qualquer clínica. A minha clínica. Trabalho e medo. Não tenha medo. Ou seja, né? A coragem. Certo. Então, trabalho e coragem são fundamentais. Sim. Eu falo... Não teria feito tudo que a gente fez se não tivesse a parte da contabilidade. Porque se eu preciso de um produto eu chego na contabilidade e falo... E aí? Dá. Ó, dá se fizer dessa forma assim e assim. O que você quer fazer? Entendi. Entendeu? Só que assim... Então, eu nunca dei um passo maior que a perna. E... Isso é fundamental. Mas precisa dar o passo. Quantas vezes a contabilidade chegou e falou... Isso que você vai fazer pode dar certo. Mas eu como sendo sua mãe. Ou eu sendo seu pai. Ou eu sendo seu sócio. Aconselho a não fazer por conta disso. E eu falo... Não, vou fazer porque vai dar certo. E lá fiz e deu certo. E cara... As coisas continuam. Sim. Entendeu? Então, isso é fundamental. Tem que ter coragem. Não tem jeito. Sim. Sim. E um ponto também interessante em relação ao negócio de fisioterapia... É que assim... Vocês tem que tratar a pessoa... E a pessoa, sei lá... Ela quebrou o joelho. Lascou o joelho. Lascou a articulação lá. Aí ela vai começar a fazer fisioterapia. Vai passar uns três meses. Vai estar bom do joelho. Vai estar andando. Vai estar de boa. Aí ela vai parar. Sim. E como que funciona, então, essa questão de jornada do cliente? De fluxo de cliente? Como que você lida com isso? Porque você tem que... Basicamente, você tem que demitir seu cliente depois de um tempo... Sim. Pra você ter tido sucesso e ele ficar feliz. Isso. Só que aí você para de ter o dinheiro dele. Então, como que lida com isso? Cara, isso... Isso... De verdade. Eu pensava muito nisso. Ainda quando eu tava na graduação. Porque eu falei... Cara, e aí? Tem que ter... E tem muitas clínicas que tem um jeito pra segurar o cliente. Tá? Cara, eu não vou também ser hipócrita aqui. A dona Maria, que vai precisar fazer exercício, não se sente confiante de ter um personal ou ter uma academia. Cara, a gente vai fazer um trabalho de prevenção com ela. É um trabalho totalmente diferente. E a gente é totalmente habilitado pra fazer isso. E muitas vezes a dona Maria, que a gente sabe que é aquele dinheiro contado, ajuda e muito. Tá? Porém, eu quero mais é que ele tenha alta. Porque um que sai, indica pra outros cinco, dez, quinze. Entendi. Se ele sair e indicar pra dois, ele já se pagou. Sim. Então, o meu objetivo é que ele saia. O problema é que às vezes as pessoas ficam um pouco ansiosas e querem sair antes do tempo. O pessoal vê muito esporte. E aí vira lá pro cara e vê que o cara teve um estiramento lá e voltou em oito semanas, seis semanas. Mas, cara, ele fazia fisioterapia todo dia, dois períodos. É. Fora o resto. Fora que você sabe quanto ele tá fazendo de nutrição. Então, quanto ele tá se alimentando. O quanto de carbo que tá entrando. O quanto de gasto que eu posso fazer. O quanto que não. Sei quanto que vai ser o treino dele. Porque o preparador físico conversa com o físio. Então, sabe quando pode soltar. Então, ele machucou o joelho. Mas, ele continua na academia no membro superior e tronco. Mas, joelho, ele tá na físio. Então, o cara não parou. Então, assim, tem vários fatores. E aí a galera tem a mesma lesão que o cara teve e quer voltar no mesmo tempo. Sim. E não é assim. Entendeu? E uma coisa é atleta. Outra coisa é o cara que joga bola de final de semana. Entendeu? Então, tem um monte de coisa que a gente tem que... Tem que levar em conta com relação a isso. Mas, na lata, eu quero que o meu paciente saia. Até porque se cada paciente que entrar eu ficar eternamente com ele, cara. Eu não tenho mais horário. Porque não chega nenhum novo. Entendeu? Entendi. Então, essa é a ideia. Depois que eu comecei a ter isso na minha cabeça. Que cada paciente que eu melhoro, dou alta, ele vai embora. Ele me traz mais dois, três. Cara, hoje, eu não vou falar de parcerias, tá? Eu vou falar assim, tem médicos poucos que me indicam pacientes. Quando eu falo poucos, é bem esporádico. Então, assim, se você pegar no ano, eu tive, sei lá, sete, seis, sete estourando indicações médicas. O resto, paciente que indicou, que foi dali, que foi dali. Então, o meu negócio se construiu no boca a boca. Certo. Eu não tive ali um médico municiando o paciente. Entendeu? Sim. Então, é mais lento, mas é mais sólido. Entendeu? Então, porque cada um que chega na minha clínica, inclusive você, quando foi. Foi porque teve uma pessoa da sua confiança que indicou. É. Entendeu? Então, só de ter esse sistema, a pessoa chega com outro olhar. Ela já chega tentando ver o copo meio cheio, porque ali ele vê uma esperança de melhora. Entendeu? Ele sabe que o cara que tá ali, que a equipe que tá por trás dele já melhorou outras pessoas que ele confia. Sim. Entendeu? Então, quando eu comecei a ver isso, eu parei de ter isso. Então, pra mim, quanto mais alta, melhor. Quanto mais gente sair, mais gente vai estar indicando e mais a roda vai girar. São períodos. Eu posso ficar uma, duas semanas com o fluxo mais baixo. Mas vai voltar. Vai voltar. E o cara, depois, às vezes, zoou um joelho e zoou outro, né? E vai falar, pô, pelo menos o Gustavo corrigiu. Corrigiu o outro. É isso aí. O cara tem a confiança de que vai voltar. Se não, ele vai falar, pô, zoei o outro joelho, mas eu ainda tô com o outro zoado, porque o Gustavo não ajudou em nada. Não vou voltar lá, né? Então, é basicamente isso. É bem assim. E em relação ao mercado hoje de físio, assim, de fisioterapeutas sendo formados, tal. Você acha que a pandemia, com essas aulas EAD, vai prejudicar um pouco na formação dos próximos físios? Você acha que não impacta tanto? E como que você enxerga aí esse mercado para os próximos anos? Cara, essa pergunta é bem complexa e bem ampla, tá? Se a gente fosse falar politicamente correto, não, tá tranquilo, pode ser e tal. Mas, cara, de verdade, eu não sei, não. Porque, assim, a gente, quando a gente tá na faculdade, a gente acha que, meu, eu era um cara assim. Eu me formei na faculdade, eu falei, cara, nossa, eu vou voar. Eu vou ser o melhor fisioterapeuta desse país. Eu só vou bem, eu arrebento em ortopedia, que eu adoro, eu vou bem em traumatologia, eu vou bem em esporte, é o que eu quero, eu vou ser o número um desse negócio. Aí, quando eu entrei na pós, eu vi que, mano, não era ninguém. Entendeu? Então, assim, a gente sai da graduação muito cru. Graduação é o básico do básico. E esse é a função da graduação. Por isso que existe pós, mestrado ou cursos. Você vai especializar no que você quer. E, cara, fisioterapia é atendimento. Entendeu? Então, quando você atende menos do que você deveria ter atendido, que já é pouco. O que você atende na graduação é pouco. A gente fica cerca de dois meses num ciclo. A gente passa por todas as áreas, né, na graduação. Então, assim, eu na minha passei em saúde da mulher e saúde do trabalhador. Passei em geriatria, passei em fisioterapia aquática, neuro, neuropédia, que é criança, né, alterações neurológicas em crianças. Orto, UTI, entendeu? Passei por tudo. Só que a gente fica dois meses em cada setor. Cara, dois meses, você vê o quê? Nada. Agora, você imagina aí, por conta da pandemia, isso ficou reduzido, ou o número de atendimentos ficou reduzido. Até você ficou dois meses. Mas se em dois meses antes você fazia, sei lá, 30 atendimentos, você passa a fazer 10, meu Deus. Entendeu? Tipo, saiu muito cru. Sim. Então, assim, o que eu vejo é que a galera dessa graduação, se não procurar uma pós onde ela tem um pouco de prática, ela vai ter que aprender na raça. E aí, na raça, cara, você tem que trabalhar. Entendeu? Só que na raça, você é tentativa e erro, né? Sim. Então, existem algumas pós aí que elas são um pouco mais práticas, você tem algum tipo de atendimento. Se você quer ser fisioterapeuta mesmo, pôr a mão na massa, atender, recomenda ir por esse lado. Agora, se você quer a parte acadêmica, você pode ir pra essa parte acadêmica também, entendeu? Mas, assim, que vai ser tudo como era antes, é igual, não vai ter alteração, isso eu também duvido. Eu acho que a galera que tá vindo agora vai sofrer um pouco mais pra chegar lá. Se bem que, assim, com essa parte online, a gente começou a ter muito acesso a conteúdo de profissionais muito bons. Entendeu? Profissionais muito bons que foram pra área e disponibilizar online. E pra chamar a galera, pra atrair a galera, pra comprar os produtos, eles têm que disponibilizar conhecimento de graça. É regra, não tem o que fazer. E nisso, você tem muita informação de graça. Sim. Isso é fundamental. Então, assim, se a pessoa tiver vontade, ela chega lá. É. Entendeu? Esse é o ponto. Só que, assim, se a gente falar em prática, online fica difícil. Aham. Entendeu? É. Mas é mais ou menos isso. É, porque, apesar de ter muito conteúdo grátis também, o que eu vejo, assim, não só na sua área, né, no geral, assim, é que o pessoal não tem a disciplina, né, pra estudar, pra não falar assim, não. É porque na faculdade você ainda é obrigado a estar lá, né, então você tem que pegar o ônibus, ficar com a sua mochilinha, chegar lá e por mais que você não esteja com vontade, você tá ali com a alma presente, né. Então, professor, falando, você ainda anota algumas coisas. Agora, online, você tá no WhatsApp, você tá em vários lugares, né. Então, eu tenho um pouco de ressalva, assim, porque eu vejo que a galera é muito complicada de se comprometer, né. E a questão da prática mesmo, né, porque lá você aprende, assim, ah, pra melhorar o joelho tem que fazer, sei lá, isometria, né, aprende lá na faculdade. Aí chega lá na hora de atender, né, já tá doendo, né. E aí? E agora que, né, aí você vai, e aí, agora que eu faço, né. É isso aí. Eu aprendi lá, eu tenho que adaptar agora, né, eu tenho que me ajeitar o jeito da pessoa, se o cara é teimoso, o cara fala, não, isso aí vai piorar. Aí você tem que ter o gingado. Saber explicar tudo isso, então isso daí, cara. Parte psicológica também, né. É vivência, não adianta, isso é vivência, não tem o que fazer. Não tem jeito. Então agora pra gente ir fechando, assim, que dica que você dá, que erro a pessoa tem que evitar, assim, pra conseguir crescer nesse período como profissional, como fisioterapeuta, pra empreender mesmo, pra também não fazer cagada, assim, né, de às vezes entrar na hora errada. Então o que ela tem que se atentar se ela quiser realmente deslanchar? Cara, o que eu recomendo, é assim, eu sempre segui, né, muito clínicas maiores, né, você pega, assim, aqueles institutos clássicos que todo mundo admira, que todo mundo sabe, só que assim, a primeira coisa é você ter calma, cara, não se admira com as coisas, porque eles estão em outro nível, entendeu, as coisas lá fluem de um jeito diferente, é que nem agora a minha tá começando, lógico, eu tô bem longe de ser uma clínica gigante, não é isso, mas as coisas começam a fluir. Aí uma jogada que você faz, que você, assim, ah, essa jogada tem, sei lá, 50% de chance de dar certo pra uma clínica pequena, pra uma clínica grande de 80, entendeu? Então assim, quando você começa a ser mais estável, tanto financeiramente, quanto de aporte de paciente, as jogadas começam a dar mais certo, você começa a fazer jogadas que vão encaixando, e aí dinheiro gera dinheiro, e as coisas fluem. Só que quando você tá começando, cara, tenha um pouco de calma, procura ver clínicas menores, como que elas estão saindo. Se precisar, entre em contato com o cara, conversa, vê o que ele teve dificuldade, o que não teve. Outra coisa, a gente teve muito pouco de empreendedorismo na faculdade, cara, não treinam a gente pra ter uma clínica. Saiba onde você tá entendendo, você não tem noção o tanto que você vai gastar pra abrir uma clínica. E quando eu falo gastar pra abrir, sabe o que quando eu falei isso agora, o fisioterapeuta tá pensando? Eu tenho que ter um TENS, eu tenho que ter um TeraBand, eu tenho que ter uma maca, eu tenho... Não, eu não tô falando disso. Tô falando de documentação que você nem sabe que existe. É. Você vai abrir uma clínica, você vai gastar 3, 5 pau em documentação. E aí você contou todo o seu dinheirinho lá e falou, eu tenho 10 e dá pra comprar isso e vai dar. Aí já não é 10, são 15. Você tá falando de 50% a mais do que você tinha. Você fala, meu Deus, entendeu? Então assim, procura entender como funciona uma empresa. Procura entender o que é uma empresa, tá? O que é uma empresa limitada, o que é um MEI. A gente nem pode ser MEI, mas tipo, procura entender, entendeu? É tipo isso, você sabia que a gente não pode ser MEI, entendeu? É, é. Paga menos imposto, mas a gente não pode, entendeu? Então tem essas, tem sua peculiaridade, eu vou falar assim, sua particularidade. Certo. Então tenha calma, só tenha calma e não coloque os pés pelas mãos. Analise o que você vai fazer, estude. Faça curso, nem que for, do SEBRAE, porque não são ruins, tá? São cursos bons e gratuitos, entendeu? Então assim, antes de você virar e falar, vou abrir um consultório, vou abrir uma clínica, procure entender o que é um consultório, o que é uma clínica. Procure entender que você não vai ser somente o fisioterapeuta, você vai ser o dono da clínica. Se você é bom em fisioterapia, não necessariamente você é bom empresário, tá? Calma, isso é uma diferença. Eu falo bastante isso, pessoal. Entendeu? Então assim, tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Você pode ser bom atendendo, mas talvez não seja bom gerindo. Talvez gerir não seja pra você. Talvez você tenha que ter uma pessoa que vá gerir o negócio, entendeu? Então você vai precisar entender isso. Então procure entender um pouco mais sobre o ramo que você quer, o que é uma clínica e como funciona, pra depois ver se isso é possível, é viável. E a gente pensando no que a gente tá hoje, eu expandi a clínica, eu cresci a clínica numa pandemia que eu não recomendo ninguém abrir nada, entendeu? Então assim, é um pouco complicado isso. Mas se tem uma dica aí que a gente pode dar é isso, cara. Primeiro, antes de fazer qualquer coisa, procure entender o que é essa coisa. Pra depois você conseguir seguir com isso. Sim. O que você falou assim, eu falo muito isso de... Às vezes a pessoa, ela fala, não, porque eu sou bom nisso, então agora eu vou abrir um negócio disso. Mas quando você abre um negócio disso, você não faz mais só o seu dom ali. Você tem que depois fazer papelada, balancete, aí você tem que ficar com dor de cabeça porque a droga do ar-condicionado não tá funcionando, né? Você tem que fazer manutenção, não sei o quê. Isso que eu tenho a contabilidade. É. Que eu não vou lembrar ainda, é isso que eu nem faço nessa parte financeira, entendeu? Exato. Então assim, por isso que eu tô falando. Aí às vezes assim, se o seu paixão é atender, o melhor é você trabalhar numa clínica que tem toda a dor de cabeça, que te valorize e que você só atenda. Só atenda. Só faça o que você gosta. É isso. Ou ficar nos home care, entendeu? Atender um ali, um home care ali. Ter um fixo numa clínica e ir pra um home care. Atender um ou outro, entendeu? Mas você vai ter dor de cabeça. Saiba que uma... Cara, ó, eu não fiz a papelada. Quem fez essa parte papelada foi a... Que eu falei, né? Foi a parte da minha mãe porque ela entende disso. Ela é contadora, mas trabalhou em várias empresas. Então ela sabe fazer muita coisa e também conhece muita gente. Mas cara, só, por exemplo, uma assinatura de advogado pra você conseguir fazer as coisas é em média mil reais. Entendeu? Uma assinatura de advogado. A advogada era amiga dela e me cobrou cem reais. Entendeu? Então assim, nessas coisas que você vai tendo a facilidade porque tem pessoas que conhecem. Agora se você vai começar do zero e não tem ninguém que te ajude, entenda que terão isso. Entendeu? Terão essas coisas. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Você, ao abrir o seu negócio, é literalmente isso. Você não é só fisioterapeuta. Você passa a ser empreendedor, dono do negócio. Use o nome que você quiser. Chefe, se você quiser ser chamado, não tem problema. Só que cara, não é mais só atendimento. Tem muita coisa envolvida. Pois é. Fato. É, então é isso. Foi um bate-papo muito rico. Gostei muito. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado pela sua disposição aí de compartilhar com a gente esse conhecimento todo. E também agradecer quem está nos assistindo até aqui. Muito obrigado também pela confiança, por nos acompanhar. E qualquer dúvida, qualquer coisa, só deixar nos comentários. Só mandar uma mensagem. Se você estiver ouvindo no seu podcast aí, você também pode acessar a gente pelas redes. Inclusive, deixa aí um pouco do seu jabá aí. Como que as pessoas te encontram? Ah, justo. Onde fica a sua clínica? Se a pessoa torcer o pé? Se a pessoa quer dar o punho? Onde ela vai? Legal. A clínica, ela fica em Santo André, cara. Ela fica ali na Vila Bastos. A gente está no Instagram e no Facebook mais forte, né? O Instagram acaba sendo até um pouquinho mais forte que o Facebook, mas nos dois você acha a gente. É arroba IRM underline fisioterapia. Então segue a gente lá, pode mandar mensagem, qualquer dúvida pode falar com a gente, que a gente vai estar lá para poder ajudar vocês. E eu gostaria de agradecer também muito o convite. Muito legal, muito prazeroso estar aqui. E foi uma conversa bem legal. É isso aí. É, e o pessoal, assim, às vezes acompanha o meu Instagram, né? Aí veio lá, eu corria, né? Eu corria pra caralho, eu morria. Aí eu lá, nossa senhora, eu estava correndo 5km em 17, em 18 minutos, estava voando. Aí eu chegava todo quebrado, né? Para o Gustavo e para a Sabrina lá. Estou morrendo de dor, não consigo dobrar o joelho. Não consigo dobrar o joelho. Aí eles iam lá e me consertavam. Aí no dia seguinte eu chegava quebrado de novo, né? Era assim mesmo. Aí depois acabei saindo da corrida e entrei na musculação mais pesada. Aí é dor no ombro. Aí é dor em todo lugar. Eu sou todo quebrado. Então eles que estão sempre me deixando pronto para treinar mais pesado aí. Então valeu também. Obrigado pela paciência. Ah, que isso, legal. Sempre chegando para algum problema diferente. É, sei lá. O Vitor, ele faz a gente estudar bastante. Digamos assim. Sempre quebrado. Valeu, pessoal. Obrigado, gente. Valeu, viu? Tchau. 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 Tchau.